E aí galera, aqui é a MKMG Animes e voltamos mais uma vez com o Kegansura pra comentar de mais um episódio, mais uma parte aqui dessa nova temporada E caramba, foi só o Pain vs o Rei, onde por sinal foi bem interessante, gostei, foi legal E por mais que tivesse algumas diminuições, uns cortezinhos ali, outra aqui, foram coisas bem básicas, não foram nada demais E eu vou trazer algumas curiosidades aqui pra vocês com relação aos mangais e algumas aparições que a gente não sabe se faz parte do universo de Baric, mas enfim O fato é que a gente teve o Pain vs o Rei e eu achei legal A gente começa logo vendo ali o início da luta e tal, o que vai acontecer, vai ser a treta E a gente teve um pouquinho do passado do Rei mostrando como ele chegou a ficar ali no torneio Kenga Como ele entrou pro grupo da bonitona lá, que pega todo mundo Onde a gente vê que ele chega na casa pra matar ela e no momento que ele vai matar ela, ele acaba desistindo Ele se apaixona por ela, se encanta por ela e com isso ele acaba até mesmo ficando com ela ali, conversando, jogando E de repente acaba entendendo que não dá pra ele viver como ele vê Se, no caso, ele quiser ficar com ela ou quiser ficar junto dela E aí ele muda o estilo dele de atuação pra poder ficar com ela Abandonando todo o mundo dele, tudo que ele pensava por ela Ele realmente é bem gado e vai acontecer mais com a perfeita que a gente vai ver que ele é gado mesmo Mas no final das contas, o que acontece é que sim, por ela, ele entra nas partidas Kenga e começa a lutar ali por conta do seu grande amor Mas desse grande amor é cortado, deixaram de uma forma até mesmo mais... Nossa, o cara luta, eu gosto dela, luta, mas é por ele e tal Meio mais sério, mas no mangá ele é bem bobinho mesmo Ele é literalmente fissurado pela mina e é mais da parte dele do que da parte dela Mas enfim, o fato é que a gente vê que a luta começa, é bem insana Pancadaria pra todo lado E uma coisa que eu queria falar aqui é sobre o CGI, como melhorou Tem certos momentos dessa luta que a gente vê o pé dos personagens se mexendo, as veias, latejando Mudando de posição Caramba, eu achei legal pra cacete ver essas cenas Mas enfim, o fato é que a gente vê que a pancadaria começa E o Sol Peng fica sempre tentando trazer o Rei pra perto pra segurar ele E dar a cabeçada dele, que é o trunfo dele, é a parte mais forte do seu corpo Ele trinou muito, dando cabeçada Então o seu crânio é resistente pra caramba E isso é bem interessante, a gente vê que também seu corpo já é mais resistente que o normal O Rei tem que dar várias pancadas pra tentar fazer algum efeito nele E cara, todo momento é uma trocação de golpes tão gostosa de ver, tão fluida, tão legal E tão bem detalhada, chega a dar gosto de assistir esse tipo de luta Coisa essa que me faz ter inveja de Kingan Porque Kingan tem uma animação extremamente melhor e mais legal de assistir Do que qualquer outro anime de luta que a gente tem aí Geralmente os animes de luta são bem fraquinhos E inclusive o próprio estúdio fez aquele de tecnic Não foi legal não, foi inferior a Kingan Então, pelo que dá a entender, o pessoal que tá responsável por Kingan Eles não só sabem trabalhar com 3D Como eles também sabem trabalhar muito bem naqueles de manter impacto Melhorar as coisas, deixar mais fluida toda a história Então tem todo o contexto, não é só saber mexer no 3D não Não é só isso não Mas enfim, o fato é que a gente vê que a pancadaria rola solta E em todo momento o Galen percebe que só o Pengan é o cara que tá acima Que tá ali com vantagens do rei E tudo que precisa ser feito é ter técnica E ter táticas boas ali pra vencer Então se você tem a tática boa, você pode vencer Só que não é só o Pengan que pode ter tática, o rei também E aí a gente vai vendo isso acontecer Em vários momentos, a gente tem as pancadas que o rei dá bem rápido Na cabeça do Sol Peng, que é legal demais, velho E ele vendo ele tomando controle daquela situação bem rápido E a pancada rolando e você vê que é rápido, velho É uma alimentação, não é lenta, velho É tudo prazeroso ver os ataques combinados, sabe Mas enfim, o fato é que a gente chega a certos momentos que vai vendo algumas lembranças ali, né Do Sol Peng, porque ele tá sendo encurralado, ele tá sendo ferrado E o fato é que no meio dessas lembranças, tem uma hora, né Que ele lembra do pai e do irmão dele Tem outras lembranças também, mas tem a parte do pai E a parte do pai me lembrou muito, né Do que aconteceu, que foi o uso desse pai, né O pai do Sol Peng realmente foi usado E quando foi usado, foi pra uma coisa específica Pra, no caso, um crossover entre Baki e, no caso, Kengansuri E nesse crossover, o pai dele dotou com duplo E a gente nunca soube qual foi o resultado Não soube o que aconteceu Até porque, quando rolou isso aí, é meio que canônico Ou pelo menos dá a entender como se fosse canônico Que se passa muito antes, numa parte onde nunca foi explorado em Baki Aquelas lacunas, onde a gente não tem muita informação do que rolava E também, a gente vê que teve uma luta entre o pai dele com justamente o dobro Só que, o próprio autor teve medo de fazer algo mais Teve medo de explorar e mostrar os resultados das lutas Alguma luta que realmente aconteceu Mas o fato é que eu fico com curiosidade Que a gente não sabe se faz parte do mesmo universo Ou se foi só uma deixa ali pra fingir que faz parte do mesmo universo Porque tem muitas informações e referências sobre Baki dentro de Kengansura Até porque Kengansura só existe por causa de Baki E aí, ele fica jogando essas fichas Até mesmo fala do Gorakuen de forma-se bem de leve Mas enfim, o fato é que a gente volta aqui pra luta O negócio é insano pra caramba Pancadaria pra todo lado A gente até mesmo vai vendo que o Rei vai passando sufoco Mas no final, o que ele planeja é simplesmente apagar o cara Não, vou apagar, sou bem Porque esse bicho é muito resistente Tentar acabar com ele de uma vez não vai dar certo Então o que ele faz é ficar dando porrada sem parar Pra poder sacudir o cérebro dele É muito da hora ver esse momento E os ataques são muito precisos Onde todo mundo fica achando incrível Como preciso é o Rei E no final, de tanta pancada Vai perdendo o equilíbrio ali o Sofren Que Sofren tenta pegar o Rei, né Pra poder atacá-lo de novo com a cabeçada Que é uma repetição Que se passa umas três vezes que ele tenta usar o mesmo golpe Porque é um golpe fatal E aí o Rei já sabia o que ele ia fazer E acabou que utilizou ali um golpe bem na mandíbula dele Pra já apagar de vez E depois de ter chacoalhado tanta cabeça Já era E no fim, a gente teve a derrota Onde mostrou que ele ficou em carcos O Sofren ficou triste pra caramba Muito, muito, muito morcado Porque simplesmente não vai ter outra chance Agora vai ser vendida a vida Vai acabar-se com tudo ali A galera vai ser expulsa daquele local E vai acabar com toda a tradição, cultura E todo o povo que existe naquele lugar Porque ele não conseguiu vencer Infelizmente o Gaudeng nem sabe o que tá acontecendo Nem sabe o que tá rolando E acabou ficando furioso Porque achou que só porque ele perdeu As coisas ficaram tristinhas E Sofren E acabou cedendo a isso Mas não foi bem isso A gente sabe muito bem Que tem toda a questão por fora Que impede dele lutar As lutas que ainda Porque ele lutava Pela sobrevivência daquela vida Daquele povo E agora não tem mais o que fazer Mas enfim, vamos ficando por aqui Se você curtiu esse vídeo Dá aquele like Comenta onde é Se inscreveu E ativar o sininho Gostei muito do episódio Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham gostado da análise também Valeu Falou Fui